Essa sexta-feira, Paula, tudo bem contigo? Muito obrigada, tudo ótimo, semana passou assim, né? Voando, aliás, o ano, né? Daqui a pouquinho já é dezembro, Natal, aí. Dois meses e meio pra acabar o ano. É isso, rapidinho. Tá animado pro fim de semana? Vambora. Vai viajar ou vai ficar por aqui? Não vou ficar, você vai trabalhar? Eu vou trabalhar. Bem, fim. Foguei fim de semana, né? Tô no Atlético e Grêmio no domingo. Ah, legal. Jogão, né? Muito bom. Bora pros abraços? Vamos. Emerlinda, lá de Dionísio. Oi, Dionísio! Aê, Dionísio, Dalu. Bom, rapaz, grande Dionísio. O Juan Carlos, lá do bairro Bandeirantes, e o Douglas Lima, lá do bairro Honório Bicalho. Valeu, gente, obrigada aí pela companhia. Esse Dionísio aí deve ser parente da Lú, porque quem não é parente lá não é nada, só tem parente dela lá, ué. Tá certo, vamos lá? Vamos. Atenção, cruzeirenses, olha só, os bastidores estão agitados, viu? Zezé Perrella, Mauro, é o novo diretor de futebol do clube. Tá aí. Inclusive, viaja com jogadores para a partida deste domingo contra a Chapecoense em Santa Catarina. Eles vão amanhã. Atual presidente do Conselho Deliberativo e ex-presidente do Cruzeiro nas últimas décadas, ele assume então um cargo após a demissão de Itair Machado. Eu te faço uma pergunta, você acha que essa mudança agora, nessa altura do campeonato, você acha válido? Não, eu acho válido, acho que o Itair estava um pouco desgastado, né, e a torcida estava pedindo uma mudança, né? Estava pressionada ali, né? Alguma coisa tinha que mudar, estava na cara que ia mudar. Agora, colocou o Zezé Perrella aí, né? Agora que a torcida estava querendo uma mudança, isso estava, né? Era esperado uma mudança. Eu acho que o Itair já estava um pouco, assim, desgastado no cargo. Sim. Eu acho que foi bem. Ô Mauro, detalhe que o Itair, ele ocupava o cargo, né, de vice-presidente de futebol desde o início de 2018, quando a atual diretoria foi empossada. Ele já se despediu dos jogadores ontem à tarde, da comissão técnica e também de todos os funcionários. Muito bem, agora não tem mais nada a ver com aí o Cruzeiro. É isso. E olha, gente, o detalhe, o presidente Wagner Pires de Sá também anunciou que pretende antecipar as eleições, Mauro, para janeiro de 2020, viu? É, já não estava aguentando muito, não é? Pois é, só que para isso acontecer, é necessário um acordo com os atuais vice-presidentes Hermínio Lemos e também o Ronaldo Granata, que também foram eleitos em 2018. É, mas sabe por quê? Já está desgastado demais, então, para não desgastar mais ainda, realmente antecipa, né? Em janeiro, aí... Já resolve isso, né? Deixa você escolher quem vai tocar isso para frente, 2020 para frente. Eu acho que a diretoria está desgastada, não adianta, né? Mauro, vamos falar de campeonato brasileiro agora? Olha, nós erramos feio, hein? Não, eu falei 1x1. E eu falei 1x0. Para o Atlético. Para o Atlético. Eu falei 1x1, mas chegou 1x1. Até 1x1, eu falei, bom, eu acertei. Você chegou mais perto que eu, né? Gente, olha só, o Atlético foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o líder Flamengo lá no Maracanã. E vale ficar atento ao que disse o técnico Rodrigo Santana após a partida. Roda aí. Em ótima fase, o líder do campeonato brasileiro pressionou o Atlético Mineiro durante todo o primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio do Vitinho, o Ilharão colocou a bola no fundo da rede. No início do segundo tempo, o time rubro-negro foi surpreendido. Natan entrou na área para empatar o jogo. Depois do gol, o Galo ficou totalmente na defesa. Mas Vitinho chamou a responsabilidade para ele. E deixou o Flamengo de novo na frente. Mesmo assim, os donos da casa não relaxaram. E ainda deu tempo do Vitinho passar de cabeça para o Renier fazer o terceiro gol do time carioca. Em momento nenhum a gente joga lá atrás com medo de adversário. Não, é apenas uma estratégia para tentar chamar o adversário do nosso campo, a gente explorar as costas do adversário. Quando o Palmeiras jogou assim, conseguiu sair muito bem. Isso não é medo de jogar, isso é estratégia de jogo. O Chelsea foi campeão inglês jogando assim. Chelsea é Chelsea, né? Agora, nós estamos em outro país, nós estamos no Brasil. Não dá para comparar não. Agora, Paulo, é o seguinte, esse terceiro gol foi um vacilo violento na defesa do Atlético. Todo mundo correndo em cima da bola e esquecendo o jogador. E o Patrick? Então, dá uma olhada lá. Vamos lá, às vezes a pessoa está falando que a gente está falando besteira, mas vamos dar uma olhada no outro gol, no terceiro gol do Atlético, para você ver que situação. Esse foi um golaço, hein? Foi. O cara driblou, foi lá e fez um golaço. Olha esse terceiro gol do Atlético. Natan, né? Dá uma olhada. Olha lá. Dá uma olhada. Todo mundo em cima da bola. Olha aí. Não, esse é o segundo, né? Esse é o segundo, agora é o terceiro. Agora sim, vamos lá. Só para a gente ver todo mundo em cima da bola. Vamos lá. Quer ver? Acho que é o próximo. Aí, olha lá. Um, dois, três, quatro em cima da bola. Isso é boa sozinho para o cara lá, pô. Um vacilo tremendo em cima da defesa. Tremendo. É. Fly engoliu, né? Demais. Olha só, gente. No fechamento aí da vigésima quarta rodada, Havaí e Vasco ficaram no 0 a 0. E Corinthians e Atlético também empataram. Balança. Apesar dessa lambança do goleiro Cássio. Quem saiu na frente foi o Corinthians com Gil. O Atlético Paranaense empatou com o Léo Cittadini. E virou com o gol de Erick. Confusão na área e a bola sobrou para Bozzelli fazer 2 a 2. Placar final. Mauro, eu acho que nem pelado dá aquele primeiro lance ali. Pelo amor de Deus. Olha isso aí, bicho. Olha lá. Que que é isso? Olha o que o cara perde um gol. Olha o Cássio. Olha. Que que é isso? Tá parecendo o time que joga a bola aqui. Ô, louco. Tá mesmo, ó. Olha só. E você aí de casa quer saber contra quem o seu time joga aí no fim de semana? A gente mostra agora na tela. Vamos ver juntinhos? Olha só. No sábado, às 5 horas da tarde, o Goiás vai enfrentar o CSA. Joguinho que interessa e bastante para o Cruzeiro, né? Tem que segurar ali. É, realmente. Fluminense vai pegar o Bahia. O Palmeiras vai receber o Botafogo. Internacional contra o Seu Santos. Sem técnico, né? É verdade. Verdade, Mauro. Domingo, às 4 horas da tarde, temos Ceará e Havaí. Próximo telão, Vasco vai receber o Fortaleza. Lá no Rio. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo, hein? Bom jogo, realmente. São Paulo e Corinthians. Vai ser um jogaço. O Atlético, então, vai receber o Grêmio. Estarei lá, às 7 horas da noite, aqui no Indepa. E no domingo, fechando ali, às 7 horas da noite também, a Chapecoense encara o Cruzeiro. Olha a chance do Cruzeiro fazer um três pontinhos aí, hein? A chance do Cruzeiro fazer três pontinhos no Chapecoense, hein? É o último respiro da Chape, né? Último, último, último. Também acho. Ô gente, olha só, lá na Toca da Raposa, quem concedeu entrevista coletiva, após muito tempo, sem falar com os jornalistas, foi o Fred. O atacante garante que não vai faltar luta dos jogadores para reverter a situação bem complicada aí do Cruzeiro. Roda aí. Esse cara aí tá acostumado a lidar com pressão. Já passei por várias situações, assim, na carreira, parecidas com, ou até pior, com a qual a gente vive hoje. Fred tá falando de 2009, quando o Fluminense escapou do rebaixamento por um milagre. Nós estamos muito fechados. Teve uma época aqui que, quando começa a perder, parecia que tinha grupo rachado, tinha uma coisa. Isso não existe aqui dentro, graças a Deus. Já trabalhei em grupos ótimos, já trabalhei em grupos também que a galera não se dava muito bem. Aqui o grupo é ótimo. Aqui todo mundo tem um relacionamento nota mil. Décimo oitavo colocado, o Cruzeiro encara no domingo a desesperada Chapecoense. O detalhe é que a Raposa não sabe o que é vencer fora de Belo Horizonte pelo Brasileirão, desde junho do ano passado. Confronto direto, mais um. Nunca foi fácil jogar lá contra a Chapecoense. Um jogo de muita força, de muito contato físico. Para voltar com os três pontos, o time Celeste precisa fazer gols. Até balançou as redes nas últimas partidas. Mas todos foram anulados. Que fase, né? Vale de qualquer jeito. Se tiver que fazer de calcanhar ou de canela, o mais importante é fazer gol em todos os momentos. Seja brigando por título ou brigando lá embaixo. Na toca da Raposa, eles não vão desistir tão fácil de permanecer na primeira divisão. O Cruzeiro não é grande. O Cruzeiro é gigante. E nós temos totais condições de sair da situação. Fácil não vai ser. Porque todo mundo está querendo tirar uma lasquinha, aproveitar do nosso momento. A gente vai começar a colocar um pouquinho mais de força aí. Um pouquinho mais de uma certa agressividade para a gente reverter a situação. Não pode esperar muito, né? Porque já está uma situação delicada. Então, já era para ter engrenado essa primeira, segunda, lá na frente. Então, é isso mesmo que o torcedor quer. Porque ninguém quer ver um time mineiro rebaixado. De jeito nenhum. A gente quer ver os dois times mineiros. O primeiro, inclusive, três times mineiros. A gente quer ver sempre na primeira divisão. América do Cruzeiro e Atlético. Até para nós, na imprensa, isso não é bom, né? É muito bom para todos. Com certeza. Estamos na torcida aqui. Ô, Mauro. Agora, olha só essa notícia. É legal, viu? Olha, após 40 anos de proibição lá no Irã, as mulheres puderam voltar a um estádio para assistir a uma partida masculina de futebol no país. É um absurdo, né? Mas é legal. Cerca de 4 mil mulheres comemoraram a goleada da seleção iraniana por 14 a 0 sobre o Camboja. Ainda assim, as torcedoras tiveram que ficar em um setor bem diferente ali dos homens lá no estádio. Está aí, mas está aí. Abrindo, a abertura começa. É, eu falei. É um absurdo, né? No tempo de hoje ainda tem uma situação. Todo mundo se congraçando desse jeito, né? Participando. Legal, gostei. Gostei, sim. Imagina uma mulher trabalhando com futebol lá então, hein? É, está aí. Logo, logo vai. É isso, Mauro. Bom fim de semana, tá? Bom trabalho, tá? Valeu, obrigada. Segunda-feira a gente volta. Valeu, gente. Beijo. A Paula volta com toda a sua simpatia na segunda-feira. Daqui a pouco...